A edição número 2000 do Fantásticos fica por aqui, agora começa o Big Brother Brasil e depois você já sabe. A tradução da cerimônia de entrega do Oscar, direto de Los Angeles. Vamos torcer, hein, que tema. Boa noite, uma ótima semana. No domingo que vem, a gente se vê de novo na edição 2001 do Fantásticos. Realmente. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.